Começa agora o Xadrez Verbal Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional invadindo o tabuleiro aqui da Central 3. Como estamos, Felipe? Eu notei que você está se esforçando para pronunciar os R's. As críticas estão pegando no seu psicológico. Mas é um charme, Matias. Tem que considerar isso. É um charme. Ouvintes de todos os gêneros e direitos a ser sexuais, por favor, escreva nos comentários que isso é um charme, Matias. Fiquei encabulado. Antes de começar o programa de hoje, alguns recados. Eu só darei os nomes dos recados que corrigiram a gente, mas isso tem um motivo. O Antônio Chaves me corrigiu dizendo que a ilha que serviu de ponto de reabastecimento na Guerra das Malvinas foi a ilha de Ascensão. Não foi a ilha de Santa Helena, que falamos do querido Napoleão. O Rodrigo Duarte lembrou que existe sim uma fronteira polônio-russa, o Oblast de Kaliningrado. Desculpem, eu esqueci completamente. Kaliningrado, que era a antiga capital da Prússia, Konigsberg. E o Rodrigo Santos disse que o nome do país não é Bielorrússia, é Belarus. Em português se admite as duas grafias, porém o nome oficial do país é Belarus, sim. Então fica também esse registro dessa correção. Agora, por que só temos tempo para falar dos principais recados que nos corrigiram, meu caro Matias? Porque na última quarta-feira nós tivemos o dia do podcast na internet brasileira. E o Xadrez Herbal ficou no top 3 dos novos podcasts a serem ouvidos em 2000. Melhores novos podcasts de 2015 do mundo. Parabéns para nós. Parabéns para o Leandro, parabéns para o Chico e parabéns para você. E para vocês, ouvintes. E também recebemos muitas menções, muitas menções. Fiquei muito feliz, até tuitei sobre isso. Escrevi um texto hoje lá no blog sobre isso. Teve textão. Agradecendo todo mundo que citou a gente no Twitter, no Facebook, no clima do dia do podcast. Que assim como o podcast em si, eu cheguei atrasado no dia do podcast. Só fiquei sabendo na quinta-feira. É, não, você é lastimado. Mas é porque quarta-feira você estava tomando chuva que eu sei. Você estava tomando chuva e sem luz. A bateria do meu celular foi para os passos também. E estádio velho da Nisso. Olha o clubismo, olha o clubismo. E mandar um abração para o Ivan. Ivan Mizanzuki, do Anticast, do Projeto Humanos. Que devido ao Projeto Humanos, que é revolucionário na podosfera. Deu uma entrevista para o Estadão. E nessa entrevista nos citou também. Então fica um abraço para ele. E confiram lá o textão, onde eu faço diversos comentários, diversos agradecimentos. E inclusive, para quem gostou do Fronteiras Invisíveis do Futebol, os feeds do novo programa também estão lá, estão nesse textão. Eu queria mandar um abraço para o Carlos Tomás Albornoz, que é lá de Livramento, cidade do meu pai. Inclusive, ele é filho de um casal de amigos do meu pai, o Verdugo. E a historiadora, assim como nós, Vera Prado Lima Albornoz, que escreveu um livro muito bacana sobre o frigorífico lá da cidade, o Armor. Então o livro chama Armor, uma aposta no Pampa. É da editora Samara. E é de 2000 o livro. Você está fazendo em jabá, que eu sei. Não estou fazendo, eu já tenho um livro. Vamos passar para o primeiro giro de notícias? Giro de notícias. Notícia do último dia 18 de outubro. União Europeia adota marco legislativo para suspender sanções contra o Irã. A União Europeia, então, colocou em vigor uma medida coletiva, válida para toda a União Europeia, suspendendo as sanções contra o Irã. Porém, segundo a Federica Mogherini, que é como se fosse a ministra de Relações Exteriores da Europa, ela é a chefe da diplomacia da União Europeia, ela disse que eles serão válidos apenas depois que o Irã começar a sinalizar que está cumprindo a sua parte. E agora, por que foi agora? Porque marca o período de 90 dias depois da votação por parte do Conselho de Segurança da ONU sobre o assunto que, então, a União Europeia tinha estipulado para colocar esse marco legislativo em vigor. Tal filha, tal pai. Notícia do dia 20 de outubro. Marine Le Pen vai a julgamento por declarações contra muçulmanos. Ela é líder da Frente Nacional, o partido xenofóbico, nacionalista, conservador da França. E eu falei do pai, ela cometeu um patricídio político com o pai dela. É, ela expulsou o pai do partido que ele fundou. É só isso. É, só as intrigas palacianas. Deve ser bacana o fim de ano na família Le Pen, viu? É, esse Natal vai ser gordo. Mas, enfim, ela fez alguns comentários de ódio para os muçulmanos. Nossa, estou surpreso. E, enfim, a acusação pode resultar em prisão de um ano e multa de 45 mil euros. Porém, após audiência, o promotor recomendou o arquivamento do caso, colocando que, pelo fato dela ser uma líder política, ela deve ter, ela ainda estaria dentro dos limites da liberdade de expressão dessa ocupação. E aí, isso foi, obviamente, recorrido. E aí, teremos uma decisão final em dezembro. Também no dia 20, após Caracas vetar Jobim, TSE deixa a observação de eleições na Venezuela. O Brasil tinha recomendado o Nelson Jobim, para os ouvintes que não se lembram, que não sabem, o Nelson Jobim foi ministro da STF, foi ministro da Defesa, foi deputado na Constituinte lá em 1988, o cara praticamente onipresente, ele era do PMDB. Ele foi indicado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, indicou ele para fazer parte da missão de observação da UNASUL, a União das Nações Sul-americanas, que vai observar as eleições parlamentares da Venezuela em dezembro, assunto que já falamos bastante por aqui. A Venezuela vetou o nome do Jobim, por uma desculpa qualquer, enfim, de que ele teria ligações com o movimento, enfim, né, aqueles bons velhos espantalhos, que estamos, infelizmente, ficando acostumados no governo Maduro, e quando eu digo infelizmente, é porque eles estão virando uma rotina, e agora, com isso, o Brasil não fará parte mais da missão da UNASUL, de observação, essas eleições estão ficando cada vez menos legítimas de uma perspectiva internacional, e por conta disso, o Senado brasileiro aprovou uma moção de repúdio à Venezuela, lembrando que o presidente do Senado é o Renan Calheiros, que é do PMDB também, e o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Aluísio Nunes, do PSDB, que visitou Caracas recentemente, e é líder da oposição ao governo da Dilma Rousseff no Senado. Então, a Venezuela teve... O governo venezuelano sofreu essa moção de repúdio, e agora a Venezuela... As eleições venezuelanas estão cada vez com menos legitimidade, e o Brasil já disse que não vai enviar substituto. O Itamaraty estaria, inclusive, bem irritado com a situação criada, digamos assim. Também do dia 20, socialistas portugueses anunciam um acordo para a coalizão de esquerda. Então, por que nós noticiamos isso aqui, meus caros ouvintes? Porque o Portugal é um país parlamentarista, inclusive o Matias daqui a pouco tem algumas observações familiares sobre o assunto, e o vencedor das eleições foi o primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, do partido de centro-direita, porém, a sua coligação partidária não conseguiu ainda articular uma maioria qualificada no parlamento português. Não conseguiu articular sequer uma maioria, seguindo algumas análises. Ele tem 38,6% dos votos e 107 deputados de um total de 230. Ou seja, ele precisaria fazer alguma concessão para articular aí essa coalizão parlamentar. Por conta desse cenário aí de possível crise institucional, já que ele tem um prazo para conseguir articular essa coalizão, o socialista Antônio Costa, que foi o segundo colocado com 32% dos votos e 86 cadeiras, formou uma coalizão entre os movimentos de esquerda, anunciando que já possui maioria. Ou seja, dentro de algum prazo, se que algumas fontes aqui dizem que é 30 dias, outras fontes dizem que é 15 dias, por isso que eu não vou dar aqui um prazo exato. Desculpem. Porém, se o Passos Coelho não conseguir essa coalizão, o número de cadeiras necessários, ele talvez seja forçado a renunciar, e então o líder do bloco de esquerda anuncie o governo com maioria no parlamento. É só a observação que eu tenho para fazer, que é mais uma eleição europeia com um alto índice de abstenção, de eleitores inconformados com o sistema como um todo. E eu tenho um primo da minha mãe, o Egberto Moreira Jr., que mora há muito tempo na Madeira, e ele me deu um dado que chamou a atenção, que mais de 50% dos madeirenses não foram às urnas. Então, mostra que, de qualquer forma, mesmo se essa coalizão de esquerda assumir o governo em Portugal... Não vai ter muita legitimidade. Não vai ter legitimidade, porque o povo português não se vê representado nos candidatos a primeiro-ministro. Enfim, vamos passar para a nossa coluna aberta, que fala de eleições também. Coluna aberta A notícia é do dia 19 de outubro, a última segunda-feira, mas faz referência ao dia anterior, domingo, quando os canadenses foram às urnas, na qual o Partido Liberal venceu as eleições no país. Quem venceu foi o Justin... Eu espero que a minha pronúncia esteja correta, espero que o nosso querido ouvinte Fernando... Não, não se sinta comprido, me corrigir. O Justin Trudeau... Enfim, ele foi eleito líder do Partido Liberal, 43 anos, filho de um ex-primeiro-ministro, depois de nove anos de governo conservador no Canadá. Quando eu digo depois de nove anos, no sentido de que o governo conservador tinha uma hegemonia, mas é porque no Canadá nós até temos... É interessante ver isso. Temos uma rotatividade constante, assim, mais ou menos a cada seis, dez anos, por aí, troca Partido Conservador e Partido Liberal. O curioso é que o Partido Liberal, lembrando que no cenário político canadense, o termo liberal tem um significado parecido com o que, por exemplo, tem nos Estados Unidos, o Partido Democrata. Não é liberal no sentido de... Ou no sentido do Brasil Império, que tinha o Partido Liberal e o Partido Conservador e até aquele famoso ditado, nada mais conservador do que um liberal no poder. É, os Saquaremas e os Luzias. Ah, aulas da Mônica. Mas, enfim, os liberais seriam a centro-esquerda do cenário político canadense. Então, o Partido Liberal conseguiu a maioria absoluta na nova Câmara dos Comuns, com 338 assentos parlamentares. E, como disse o curioso, era que o Partido Liberal estava considerado enfraquecido. E por que eu disse nova Câmara dos Comuns? Porque agora, com a reforma, digamos assim, da proporção legislativa no Canadá, devido ao aumento populacional, foram criados novos distritos eleitorais, novos distritos federais. Agora, pensando aqui num primeiro momento, uma das coisas que provavelmente significa a eleição dos liberais no Canadá não é nem um distanciamento, mas uma diminuição da proximidade. Curtiu o eufemismo? Opa! Uma diminuição da proximidade do Canadá com os Estados Unidos. Por quê? Porque os governos conservadores nos Estados Unidos, eles têm uma postura que é, inclusive, parecida com a questão dos republicanos, um pouco históricos, de uma questão um pouco mais isolacionista do continente americano. Então, os conservadores eram muito próximos dos Estados Unidos por terem nisso a grande extensão de fronteiras, terem uma grande proximidade política. Os liberais, eles já são vistos como mais próximos da Europa. Até porque, lembrando que o Canadá faz parte da Commonwealth, a chefe de Estado do Canadá é a rainha da Inglaterra. Já os liberais, eles procuram, normalmente, fortalecer os laços políticos, culturais e econômicos com a Europa. É uma... No Brasil, isso durante muito tempo foi uma verdadeira esquizofrenia, porque o Brasil era um país americano que se via como europeu. E até hoje, acho que o Brasil não decidiu ainda direito o que a gente é. Mas, no caso do Canadá, talvez o principal significado dessa eleição é que tenhamos, então, essa menor proximidade do Canadá com os Estados Unidos. Lembrando que, por exemplo, recentemente nós tivemos diversas leis canadenses em conformidade com a chamada Guerra ao Terror. Até por razões justificadas. O Canadá faz parte da Guerra ao Terror, inclusive. O Canadá esteve no Afeganistão. Não sei se esteve no Iraque, mas no Afeganistão esteve, certamente. Então, esse talvez seja o principal significado, num primeiro momento da eleição, dos liberais no Canadá. Eu queria falar que o candidato à reeleição pelo Partido Conservador, o Stephen Harper, ele foi duramente criticado durante a campanha, ele que concorria para o quarto mandato consecutivo, principalmente por duas questões. Pela corrupção, principalmente durante as eleições, muito marcado isso, nas três últimas campanhas, ele tinha se envolvido, explodiram diversas denúncias de corrupção de dentro do Partido Conservador, e também a questão do clima. Porque cabe lembrar que o Canadá é um dos maiores produtores, extratores, na verdade, do petróleo, do solo, e isso tem afetado o clima do país, que é temperado, mas os invernos no Canadá estão sendo cada vez menos rigorosos, e isso está criando diversas complicações. Se não me engano, o governo Harper rompeu com o protocolo de Kyoto. Também. E, por outro lado, ele era o favorito à eleição, por isso que a vitória do Partido Liberal foi uma grata surpresa, por dois motivos muito pragmáticos. A economia estava estável e os níveis de violência diminuíram muito. Tirando quando tem final do hóquei. É, tirando quando tem final, quando o Vancouver Canucks perde a Stanley Cup. Mas esses dois aspectos faziam que a popularidade dele, mesmo com todos esses escândalos, fosse muito alta. Mas, no fim, os canadenses resgataram o Partido Liberal do ostracismo. É, e só duas observações aqui. A primeira é fazer uma autocorreção, porque eu falei do isolacionismo dos republicanos históricos. Não, estava errado. O partido historicamente isolacionista nos Estados Unidos são os democratas. Eu falei... É que de lá para cá mudou muita coisa. É, não, é, mudou muita coisa. Cabe lembrar que o Abraham Lincoln, que era abolicionista, era republicano. É, mas, então, é só para, enfim, para fazer essa autocorreção aqui. E a segunda coisa é, lembrando que tivemos outro... Você falou em escândalo de corrupção. Nós tivemos um escândalo curiosíssimo, em tempos recentes, no Canadá, do prefeito de Toronto, que ele apenas fumava crack durante as suas funções. Assim, uma coisa que eu falava, inclusive, durante as eleições brasileiras, quando nós tínhamos especulações sobre isso, sem citar nomes, mas, assim, não é uma questão individual, não tenho nada contra, porém, ele estava ocupando um cargo público, e isso, para muita gente, são duas coisas incompatíveis. E... E só para ver como o primeiro mundo é outra coisa, né? A minha irmã mora, atualmente, em Vancouver, e ela trabalha na principal Cracolândia, lá de Vancouver, como assistente social. Só que lá, a Cracolândia, a gente chama, porque é o nome comum aqui, mas o pessoal é viciado em heroína, lá. O que você quer dizer com o primeiro mundo é outra coisa? Porque a heroína é muito mais cara do que o crack. Ah, entendi. Então, você está dizendo que o Canadá é mais desenvolvido, porque lá ele usou droga mais cara. É isso, é isso mesmo. É uma observação. Entendi. Lembrando para os nossos ouvintes, especialmente os menores de oito anos, não usem drogas, tá? Nós estamos aqui falando de assuntos políticos, nós não estamos fazendo nenhuma apologia das drogas. E, para terminarmos, né, aproveitando essa deixa aí do Canadá, fazermos um pequeno... A nossa coluna aberta parece mais curta hoje, porque nós teremos bastante espaço no cheque. A discussão do cheque hoje será bem grande, talvez. O Canadá flexibilizou as regras... Porque o Canadá não importa tanto assim, né? Meu Deus, ó, 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 aí eu discordo, aí eu discordo, aí vai dar briga. Brincadeira. Nós temos ouvintes canadenses, inclusive. Eu sei. Manda um abraço para os nossos ouvintes canadenses. Abraço aí para os nossos ouvintes canadenses. Bom mesmo. Até porque, né, quem sabe, um dia um de nós dois estará lá, você mesmo, Joana está lá, né? Para os nossos ouvintes que não sabem, Joana é irmã do Matias. Joana e meu cunhado, Graham. É, sei, 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 sei. Enfim, o Canadá flexibilizou as regras para a visita dos brasileiros lá. Agora, a exigência do visto foi liberada. A medida vale apenas para viagens aéreas e também foi válida para moradores de México, Bulgária e Romênia. O viajante não vai precisar mais pagar a taxa do visto e, porém, tem algumas regrinhas, né? Para quem quiser ver as regras inteiras, tem o link aqui. Dependendo do... Aquela coisa de sempre, né? De tempo de permanência, etc. Então, tem algumas regrinhas. Mas a notícia bombástica pode ser colocada como o Canadá a bola e visto para brasileiros. Então, vocês podem agora visitar o Canadá, assistir um jogo da Stanley Cup, assistir um jogo do Toronto Raptors, para quem gosta de basquete. Menos a Luísa, que já está no Canadá. Mano. Desculpa. Mano, mano, mano. Desculpa, desculpa. Passa para o próximo bloco. Vou passar para o nosso quadro de efemérides. A Semana na História Tem certas piadas que elas quicam assim na frente. Você tem que chutar para o gol. 21 de outubro de 1805. Duzentos anos... Duzentos e dez anos atrás, ocorria a Batalha de Trafalgar. É, a Batalha de Trafalgar, que é considerada uma das batalhas navais mais importantes da história. Falamos aqui das guerras napoleônicas. É a batalha que alguns dizem que decidiu as guerras napoleônicas, quando a esquadra britânica derrotou a esquadra franco-espanhola. Um abraço para o amirante, não. Do almirante Villeneuve. Não era a armada invencível espanhola, essa do século XVI, para os nossos ouvintes, que eventualmente façam essa confusão. Esses ouvintes. É, e ela é bastante icônica, entrou na história britânica. E a Marinha Brasileira, tem uma série de traduções que vem da Marinha Britânica, tem sua gênese lá. Então está aí 210 anos da Batalha de Trafalgar. 19 de outubro de 1950, 65 anos atrás, ocorria outra batalha, agora em Chando, no Tibete. É, basicamente foi a única batalha, entre aspas, o único massacre que teve, porque não deu nem briga direito. É que nem quando o jornal coloca estudantes ainda em confronto com a polícia. Olha o comentário aí de... Enfim, não vou nem falar nada. Quando nós tivemos, basicamente, a ocupação chinesa no Tibete, que depois foi formalizada... Os tibetanos entraram em confronto com os invasores. É, eles tentaram se defender, né? Mas, enfim, não deu jogo, e até hoje o Tibete, hoje é parte da China. 22 de outubro de 1975, há 45... Há 40 anos atrás, perdão, a nave Venera 9 pousa em Vênus. É muito... É, por uma frase só. É, mas ela tinha esse nome justamente por isso, é uma nave soviética, né? Lembrando que o programa espacial soviético foi dos mais importantes, se não o mais importante, mas essa é outra discussão. Ô... É... Você chama de astronauta ou cosmonauta? Depende do país. E se for chinês, é taikonauta. Opa, ó, ó... Essa eu não conhecia. É, mas não, mas é sério. A primeira vez que o chinês voltou do espaço, foi alguns anos atrás, o cara saiu da cápsula, assim, totalmente torto, depois da reentrada, e aí tava uma equipe de imprensa da emissora estatal chinesa, eu juro pra você que um cara pegou a mão do astronauta chinês e começou a acenar, tipo um morto muito louco, sabe? Pra fingir que tava tudo bem. Mas, enfim, a Venera 9, né, é uma nave chinesa, é uma nave soviética, desculpe, pousou em Vênus, ela não durou muito, já que a atmosfera de Vênus é uma das mais inóspitas do Sistema Solar, e foi a primeira nave feita pelo homem a transmitir imagens de outro planeta. Hoje nós temos aí diversos robôs e jipes em Marte, porém, a Venera 9 conseguiu isso primeiro em um ambiente totalmente inóspito, ou seja, se você quiser ver fotos da superfície de Vênus, jogue Venera 9 no Google Imagens. Vamos passar para o Match. 19 do 10, na Suécia, Dilma Entlin caça Gripen ao visitar fábrica da Saab. A Saab, que, né, inclusive ela faz carros. É o carro do Jerry Seinfeld. É sério? É. Eu não sei, eu não assistia muito o Seinfeld. Eu só conheço as piadas do Supinazi. São ótimos. Um abraço para o Seinfeld. Mas, enfim, a Dilma esteve lá não para fechar o acordo, que já estava fechado, mas para formalizar, sacramentar, até de forma simbólica, em alto nível, o acordo em que o Brasil vai comprar 36 caças Gripen fabricados na Suécia. Depois ela também deu uma passada na Finlândia e voltou para o Brasil. Inclusive, depois a gente vai só uma notinha sobre a Finlândia. Porém, a presença da Dilma lá na Suécia teve essa importância especial aí da questão armamentista dos caças Gripen, que vão renovar a frota da FAB. Eles serão entregues em 2019, vão começar a serem entregues em 2019, e a última será entregue em 2024. O plano FX, depois FX2, demorou 15 anos, criou o plano para escolher o novo avião do Brasil, porque o Brasil era um filão muito grande no mercado internacional, já que se considera que esses 36 aviões serão apenas uma entrada. E que teve a polêmica toda também com os caças franceses, isso no segundo mandato do presidente Lula. Isso, o Lula já tinha se comprometido a comprar os caças franceses por uma proximidade com o Sarkozy, aí a FAB disse que não tinha escolhido os caças franceses, aí começou uma série de questionamentos, aí a Boeing entrou no meio, a Boeing querendo vender o F-18 para o Brasil. Deu até o Wikileaks vazando. Sim, teve o Wikileaks, até porque era isso que nós estávamos dizendo, o Brasil é considerado um contrato muito importante, porque esses 36 caças são considerados uma entrada. O Brasil eventualmente vai ter que substituir toda a sua frota de caças, que hoje é modernizada, porém são células antigas. Então, presume-se que até 2040 o Brasil possa comprar até 200 desses caças. Então, era muito importante você conseguir esse primeiro contrato, porque obviamente depois você vai manter a patronização, você não vai comprar outro. Então, se o Brasil for comprar mais aviões, vai comprar mais Gripen's da Suécia. E aí, essa notícia é importante para a gente ter uma discussão aqui, que quando falamos há dois programas atrás, com o professor Guilherme Casarões, sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a gente sempre fala da presença, do desejo brasileiro de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. E um dos comentários que muita gente sempre faz é, o Brasil tem poderio militar suficiente para isso? E aí esbarra numa coisa que é interessante, que é quase um senso comum. Nós estamos acostumados a falar, ah, mas as Forças Armadas Brasileiras estão sucateadas. Até certo ponto, isso é sim verdade, tem muito equipamento antigo nas Forças Armadas Brasileiras. Porém, nos últimos anos, o orçamento militar brasileiro, ele subiu vertiginosamente. o último orçamento brasileiro de 2013 em valores brutos desde a era real foi o maior orçamento de defesa da história do real. Em valores proporcionais aos gastos federais, ele subiu, depois diminuiu um pouco, manteve um pouco. E aqui, eu elenquei algumas grandes compras de armamento, que aí depois a gente vai discutir. Mas, por exemplo, o Exército Brasileiro, e essas informações que eu vou dar aqui são dos últimos 10 anos, mais ou menos. A Força Aérea Brasileira compra mísseis, bombas e sistemas aviônicos de Israel em contratos milionários. A Marinha Brasileira encomendou cinco submarinos Scorpene, na França, que inclusive vão ser, a partir da segunda unidade, vão ser feitos no Brasil e servirão de base para o projeto do submarino nuclear brasileiro. O Exército Brasileiro comprou centenas de tanques Leopard 1 a 5, que é um modelo antigo, alemão, sim, isso é verdade, porém comprou esses tanques e comprou duas mil viaturas blindadas Guarani da Iveco, que é uma empresa italiana, porém também serão feitos com tecnologia brasileira. O Exército Brasileiro pretende comprar, inclusive, uma outra viatura da Iveco baseada nesse mesmo modelo, um modelo que está sendo chamado de, vou achar aqui o nome do projeto, o Exército Brasileiro também está trocando os antigos fuzis FAO de 50 anos de idade por um novo fuzil feito no Brasil, o Imbel IA2. Meu pai usou o FAO quando ele serviu. Não, sim, todo mundo usou o FAO, assim, o FAO tem 50, 60 anos de idade e o Brasil agora está trocando o equipamento inclusive do soldado cotidiano. Então, assim, o Exército Brasileiro também comprou baterias antiaéreas russas, o Pantsiris S1, inclusive, sobre a justificativa de fazer proteção aérea no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas contra eventuais tentativas de atentados terroristas. Então, nós temos nos últimos 10 anos uma série de compras de armamentos, só para confirmar que o Brasil comprou 250 tanques em 2009, eles começaram a chegar. O Brasil fez uma série de compras de armamentos, tem esse novo projeto de uma nova viatura blindada, o VBR, que é um projeto baseado no Guarani que eu citei, e ainda continua se falando, ah, mas as Forças Armadas Brasileiras são sucateadas. Ou seja, tem um pouco de senso comum aí. Isso explica também uma coisa, outro senso comum, que é muito comum, ficou ótimo, essa redundância, de que quando falam, por exemplo, de intervenção militar, de que os militares brasileiros têm que tirar o PT do poder, ou têm que tirar os comunistas do poder, alguma coisa assim, querendo ou não, a institucionalização do Ministério da Defesa começou com o Fernando Henrique em 1999, porém ela só está começando a ser sacramentada agora, com verbas disponíveis, com o processo de reestruturação, de rearmamento das forças brasileiras, de readequamento das forças brasileiras. Nós tivemos reforma dos soldos nos últimos anos. Eu digo, e aqui é em parte opinião, mas em parte análise, sem medo de errar, que nos últimos 30 anos, os governos Dilma, especialmente com Celso Amorim, no Ministério da Defesa, que foi um cara extremamente prestigiado pelos militares, foi o governo que mais prestigiou as Forças Armadas brasileiras, do ponto de vista de verbas, de soldo, de equipamento. O problema do orçamento do Ministério da Defesa aí é um problema de todos os orçamentos públicos brasileiros, que é um ponto bem importante, mas que eu, particularmente, não tenho bagagem para discuti-lo aqui, que é, boa parte desse orçamento vai para gastos previdenciários, grandes pensões, e aí nós temos, inclusive, aqueles escândalos do caso Maite Proença, por exemplo. O caso dela não é militar, o pai dela era juiz, o desembargador. Mas existem diversos casos, tem pensionistas da Guerra do Paraguai. Então, porque, para o ouvinte que não sabe, se o militar que tem uma filha solteira, a filha recebe uma pensão para o seu próprio sustento. E aí existem diversos casos conhecidos de mulheres que não casam no civil, levam uma vida de casado, mas não casam no civil para manter essa pensão, para manter esse ganho desse gasto previdenciário do Ministério da Defesa. Porém, do ponto de vista de equipamentos, do ponto de vista de soldo, do ponto de vista de verba, as Forças Armadas Brasileiras estão num momento de ascensão, praticamente. E olha só, aqui lembrando, uma coisa que você sempre às vezes comenta, eu trabalhei na Marinha nos primeiros anos de faculdade, e por isso eu li bastante sobre a história da Marinha Brasileira. A maior crise da Marinha Brasileira foi no final dos anos 70, governos militares. A Marinha Brasileira no final dos anos 70 ela virtualmente deixou de existir. E lembrando que no final da ditadura militar o orçamento do exército correspondia a mais de 20% do PIB nacional. Não, acho que não chegava tanto, hein? Já vi dados que apontam... Eu acho que deve ser somando as três, alguma coisa assim. Eu digo o Ministério da Defesa. Sim, sim. É, que foi formado em 99 porque antes nós tínhamos os ministérios militares. Então, primeiro, e aí entra o primeiro ponto da discussão, não dá, é um pouco de senso comum dizer que o Brasil hoje não tem poderio militar. Óbvio, o Brasil não tem uma capacidade global de projeção de força. O Brasil não virou Estados Unidos, não virou França, não virou Rússia. Nós não temos avaliação de longo alcance, não temos projeção de foros, não dá pra gente invadir outro país do outro lado do mundo como os Estados Unidos conseguem fazer. Porém, nós não podemos dizer que as Forças Armadas estão sucateadas como poderíamos falar há 10, 15 anos atrás. E aí, segundo, ainda nessa discussão, desculpa, meu caro Matisse, estou monopolizando a palavra, mas ainda nessa discussão, lembrar os nossos ouvintes que parte da retórica brasileira em pleitear um cargo, um assento no Conselho de Segurança da ONU, é justamente de tirar a visão de que o Conselho de Segurança da ONU é um lugar das potências militares, é um lugar de força. Justamente, transmitir a mensagem junto com, por exemplo, a África do Sul e, em menor grau, o Japão, e falamos bastante do militarismo crescente no Japão aqui nos últimos programas, de que o Conselho de Segurança também deve ser um lugar de diálogo, um lugar em que a força é utilizada quando necessária. E aí, parte dessa retórica, no caso brasileiro, vem do ótimo retrospecto brasileiro em participações de missões de paz na ONU. Atualmente, temos a missão no Haiti, que é um ponto de divergência aqui na redação da Central 3, mas atualmente o Brasil também está numa missão marítima no Mediterrâneo, inclusive resgatou refugiados, há duas semanas atrás. O Brasil também, um militar brasileiro lidera a missão de paz da ONU no Congo, inclusive com missões de combate, missões de linha de frente. O Brasil esteve no Timor-Leste, o Brasil esteve até no Suez, lá nas primeiras missões de paz da ONU. Então, o retrospecto brasileiro nas missões de paz da ONU é a ideia de transmitir o Conselho de Segurança como um fórum de diálogo, em que a força é utilizada quando necessária e não num lugar de potências, também faz parte disso. Pronto, acabei, Matias, pode falar tudo que você acha disso. Desculpa. Eu queria passar, eu não tenho muito a acrescentar, eu já queria passar para a visita da Dilma à Finlândia. Ah, tá, você quer falar do comunismo finlandês. Eu quero falar dessa experiência, justamente, um país com as proporções da Finlândia que passa por um momento delicado em relação ao desemprego e está propondo essa bolsa para os desempregados, já que os níveis de desemprego na Finlândia atingiram 10% e estuda-se essa medida para que todo finlandês tenha uma renda mínima, independente da sua situação de trabalho. e, incrivelmente, quatro em cada cinco finlandeses que foram consultados se mostraram favoráveis a essa ideia. É tipo um Bolsa Família Nacional. Isso. Se assemelha àquele projeto do ex-senador Eduardo Suplicy também, da renda mínima. Entendi. E outra coisa sobre a visita da Dilma na Finlândia, porque a Dilma em diversas coletivas na Suécia e na Finlândia, ela teve que responder perguntas sobre impeachment, sobre corrupção, enfim. Inclusive, de jornalistas brasileiros, porque tem setorista brasileiro. Assim quanto aquele jornalista que acompanha um time de futebol onde ele vai, tem jornalista que acompanha a presidência onde ela vai. Em vários grandes veículos de imprensa nós temos isso. E aí, por conta disso, dessas questões da Lava Jato, ela se encontrou com o presidente da Finlândia, o Sauli Ministro, que é um camarada visto como mais de direita, porém ele também está passando por uma denúncia de corrupção, e aí esse encontro entre a Dilma e o presidente da Finlândia teria virado meme lá na Finlândia, teria gerado algumas piadas, alguma coisa assim. E só aproveitando, a presidenta da Dilma não visitou a Islândia, mas já que estamos no Ártico, falar também em que a Islândia conseguiu quitar sua dívida com a FMI. E que, novamente, não dá para comparar com o caso brasileiro assim como a Finlândia, mas mostra uma medida interessante de um país que está se reinventando após a crise. Inclusive, a Finlândia botou alguns banqueiros na prisão, não foi? A Islândia. A Islândia, a Islândia. Lembrando para o nosso leitura que a Islândia não é um país escandinavo, o nosso Matias ele foi pela geografia, foi pelo Ártico. Faz frio. Faz frio, a bandeira tem a Cruz de São Jorge. Tu termina com Ândia. Não, não é de São Jorge aquela cruz. A Cruz de São Jorge é a bandeira da Inglaterra. Então, só me corrigindo, é a Cruz Nórdica, né? E vamos passar para o nosso cheque que hoje promete. Cheque. Ah, o quadro cheque está de vinheta nova, a vinheta que deveria ter sido e não foi, mas voltou. Voltou, não sei por que não estava. Mas, ai, ai. Muitos ouvintes mandaram essa notícia para a gente a semana. A comunidade internacional inteira está de cabelo em pé por conta das declarações do chanceler israelense Benjamin Netanyahu. e para isso nós chamamos o CEO aqui da Central 3, o Francisco Laffer, essa é a persona judaica dele, já que ele tem também uma verve calabresa, que daí é o Chico Patti, para falar sobre o caso, né? É, o Chico Patti, ele vai ser o advogado do Netanyahu, né? Ele é o judeu que está aqui advogando pelo Netanyahu, para a gente não dizer que foi uma coisa unilateral. Você está nomeado advogado de defesa do Netanyahu. Bom, bom crepúsculo aos dois senhores aí. Na verdade, eu seria o promotor do Netanyahu, o acusador, não o advogado. Esse sujeito não merece advogado. Olha que isso fere um princípio da justiça. Não, não merece eu como advogado. Ah, entendi. Ah, tá. É claro que ele merece. Vamos lá, Matias, qual foi a declaração Merece o Rábula como advogado. Em declaração polêmica, Netanyahu disse que o Holocausto foi ideia palestina. É, eu vou... Vamos lá. Ele falou que o arquiteto, a mente por trás do Holocausto foi o grão mufti de Jerusalém, na época, o Amin Husseini, para quem não sabe, o grão mufti de Jerusalém é o mais alto clérigo de Jerusalém que cuida dos lugares sagrados islâmicos, incluindo aí a mesquita de Al-Aqsa, que é, enfim, o domo da rocha. Nós temos uma série de locais sagrados islâmicos em Jerusalém, como vocês sabem. Cada programa você aprende um novo, que a gente estava falando. No último programa foi o túmulo do patriarca José, que é um lugar sagrado hebraico. Hoje o local sagrado do chandês verbal é... Enfim, e o grão mufti de Jerusalém, ele tinha uma postura, ele foi tirado do seu cargo pelo governo britânico, ele tinha uma postura, por conta disso, extremamente anti-britânica, ele foi tirado do cargo em 1937, porém, para os religiosos, ele manteve o seu posto até 1948, para os muçulmanos, e aí, nessa postura anti-britânica, ele se aliou, se aproximou bastante de um país que vocês já ouviram falar, chamado Alemanha nazista, inclusive como parte das ideias antissemitistas, antissemitas, né, desculpem, e aí, né, o nosso Chico Patti, anti-sionistas, né, porque os árabes também, no caso dele, ele também, ele era tudo, ele era anti-sionista, anti-semita, anti-judeu, ele devia ser anti-você também, mas enfim, e o nosso querido Chico Patti sempre comentava dessa história, então, aqui está, Chico Patti, por favor, contextualize a questão do grão mufti de Jerusalém, primeiro, uma contextualização histórica, antes de falarmos do Netanyahu. Bom, o grão mufti também, vale lembrar, que ele teve uma participação importante quando Israel declarou independência e teve a guerra da independência em 1948, quando logo após a declaração na ONU, os países vizinhos de Israel se juntaram para poder impedir essa declaração de independência, e inclusive, o grão mufti tinha chamado para combater nessa guerra soldados, ex-soldados da Waffen-SS da Bósnia, com armas nazistas também, para lutar contra os israelenses na ocasião. Mas voltando aqui um pouco para essa declaração infeliz do Benjamin Netanyahu, mentindo sobre fatos históricos, querendo imputar, tirar a responsabilidade de Hitler pela criação da solução final, que acabou combinando com a Shoah, com o Holocausto, e trazendo que quem idealizou essa ideia foi o o grão mufti do Jalém, que teria influenciado com a sua boa verve o Adolf Hitler a liquidar os judeus. Na verdade, a gente tem que olhar para datas, isso é importante. O grão mufti se encontrou com o Hitler no dia 28 de novembro de 1941, e tem um fato importante, que foi pouco citado nesse escândalo, Sim, ele chama a publicação do Menkampf. Não, se for para a gente ficar voltando a fé. O Menkampf não fala da solução final, mas o Menkampf é importante ser citado, lógico, que ali já deixa claro quais eram as pretensões de Hitler quando tomasse o poder. Mas, dia 31 de julho de 1941, ou seja, quase seis meses antes de encontrar o grão mufti, Hitler chama um dos seus braços direitos, o Hermann Goering, e pede para que ele envie uma carta para o Heydrich, determinando que ele fizesse um plano para elaborar o holocausto, a solução final. O Heydrich, só para contextualizar, era um dos cabeças da Gestapo e era o diretor, o protetor da Boêmia e da Morávia, a região da atual República Tcheca, e ele tocava o terror por lá, tanto que ele foi morto pela resistência tcheca, só para contextualizar. É, Então, ou seja, antes de encontrar com o grão mufti, Hitler já tinha enviado ao Goering um projeto para que estabelecesse a solução final, ou seja, o grão mufti não influenciou Adolf Hitler nesse sentido. O que teve no encontro entre os dois foi que Hitler queria enviar alguns judeus, exilar alguns judeus para a Palestina, sobretudo os que estavam ali já no fronte soviético, ali. E o grão mufti tinha dito, não, não, deixa eles na Polônia mesmo, não faça isso. Pelo que eu li e que pesquisei, é somente isso que foi comentado. Obviamente que o grão mufti, como bem disse o Felipe, ele era a favor da liquidação dos judeus, ele era um anti-judeu extremo, ele corroborava com o plano da solução final depois. Aí teve o parlamento israelense reagiu severamente às declarações do Netanyahu e o Isaac Herzog, o líder do Partido Trabalhista, declarou que, abre aspas, uma perigosa desceleção histórica, peço que Netanyahu corrija imediatamente, pois ele minimiza a Shoah, o nazismo e o papel de Hitler num terrível desastre de nosso povo. Já o líder do Partido Meretz, é um partido bem mais à esquerda do que o Partido Trabalhista, a senhora Zerrava Galon, ela disse, olha, eu peço que 33.771 judeus assassinados em Babiar, que é tipo de um rochedo ali perto de Kiev, em setembro de 1941, ressuscitem e tirem e culpem o Gramuft e não o Hitler pelo assassinato, ou seja, essa matança que foi uma das coisas mais fortes dentro do extermínio judeus, foram 33.771 judeus assassinados, ou seja, é mais do que provado de que a matança dos judeus já estava acontecendo, só não existia a solução final, que era a matança em série, que é o que o Hitler depois conseguiu elaborar. Agora, uma coisa importante em relação à minha família, que vem da Lituânia, na Operação Barbarossa, na guerra ali com os Bálticos, quando a Alemanha nazista invadiu ali, como estava bem perto do fronte soviético, na cidade onde veio meu bisavô, que é Posselva, ali eles foram todos capturados, porque assim, o exército alemão vinha, fazia a guerra, e a SS vinha por trás fazendo a limpeza. Quando a SS chegou ali, mandou fazer todo mundo uma enorme vala, cavar, como se fosse uma trincheira, até a altura do peito, e liquidou criança, velho, mulheres, todo mundo, não sobrou nenhum judeu ali, acabaram todos, e isso aconteceu no mesmo instante ali, naquele mesmo ano de 1941, provavelmente antes do encontro também com o Gramovic. Então, ainda nessas questões de contextualização histórica, isso que o Chico Patti mencionou, caso quem queira procurar o nome dessas operações da SS que iam por trás das linhas para fazer essa, entre aspas, limpeza de judeus, eram os Enzatz Comando, Comando, com K e dois M's. Outra questão de contextualização histórica, o Chico mencionou de soldados ex-SS que foram lutar contra o novo estado da Palestina, aí entra inclusive o que será a imagem de capa do podcast de hoje, do Grão Mufti de Jerusalém com algumas tropas das SS, ele foi personagem central no recrutamento de bósnios muçulmanos na 13ª divisão das Váfes NSS, a Ranchar, que é uma forma de cimitarra, era uma divisão muçulmana para lutar contra os partizanos na Yugoslávia, as guerras da Yugoslávia, uma guerra fratricida, desculpem, enfim, é um tema muito grande, mas quem quiser perguntar pode perguntar, eu tenho muito interesse pela Yugoslávia, e eles inclusive usavam o FES, que é aquele gorrinho típico do norte da Arábia, típico dos turcos, de alguns povos muçulmanos, eles usavam como parte do seu uniforme, inclusive, já que a maior parte deles eram de origem muçulmana, e estavam ali recrutados sobre essa argumentação do Grão Mufti de uma luta contra os judeus, ou seja, não se trata aqui, primeiro, de negar o papel do Grão Mufti no holocausto, não se trata de diminuir os sentimentos antissemitas dele, antisionistas dele, até porque a Segunda Guerra Mundial é uma grande articulação de forças, e o que fez ele se aproximar da Alemanha nazista foi primeiro o sentimento anti-britânico, contra o domínio britânico na Palestina, assim como várias outras questões, boa parte, por exemplo, de tropas africanas que lutaram na região, a Alemanha nazista se colocava como libertadora desses povos dos impérios britânico e francês, que olha, não é que a gente considera vocês humanos, a gente considera vocês tão desumanos que a gente não quer nem governar vocês, a gente vai ajudar vocês a se livrarem desses caras, então primeiro, isso tem que ser dito, segundo, o principal aqui é novamente, é colocar a responsabilidade a quem ela é, no caso do governo nazista, da ideologia nazista, a questão da solução final na conferência de Wance em 1942, capitaneada pelo Heidrich, cujo seu coronel, seu braço direito era o coronel Eichmann, que depois foi levado pelo Mossad a Israel, julgado, enforcado em Jerusalém, até hoje, a única pessoa enforcada em Israel por questões extra-militares, que aí nós temos o magistral livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, sobre a banalização do mal, e aqui entra uma das principais questões aqui, aí nós vamos entrar nas duas questões contemporâneas aqui na nossa discussão, a primeira é, você falar, no caso, o Netanyahu falar que o Grão Mufti teve um grande papel no holocausto, ele foi o cara que bolou o holocausto, dá combustível para os neonazistas na Alemanha, que já estão botando as manguinhas para fora com a crise dos refugiados, já esfaquearam uma prefeita de colônia, se não me engano, candidata, se não me engano, candidata, prefeita, desculpe, já tivemos diversos ataques a centros de refugiados, nós temos um escalar de violência xenofóbica de extrema-direita, e aqui, lembrando que a questão do nazismo como extrema-direita é uma questão historiográfica, inclusive, é outra discussão, por favor, sem xingamentos, achando que direito é apenas quem é libertário, alguma coisa assim, especialmente nos territórios da antiga Alemanha Oriental, e por isso a Merkel interviu, a Merkel do lado do Netanyahu, em entrevista coletiva e conjunta, por outras questões, mas ainda assim, falou que não, o responsável pelo holocausto foi a Alemanha, foi o nazismo, porque você falar que foi o grão-mufti, dá combustível para esses neonazistas, de olha, que negam, inclusive, o holocausto, não consigo lembrar que hoje nós temos, inclusive, uma indústria do negacionismo do holocausto, ou então, criam aquela imagem do bom nazista, que aí é outra contextualização histórica que vale a pena aqui, e eu sei que você conhece bem, Chico, que no início, os nazistas, eles não queriam exterminar os judeus, eles não eram malvados, pelo contrário, eles foram os primeiros a propor um país dos judeus, eles só queriam tirá-los da Alemanha, tirá-los da Europa, inclusive eles tinham proposto com a França, que também era um país com muito antissemitismo, não podemos esquecer disso, de ceder a ilha de Madagascar para ser o país de Israel, o país dos judeus, então você também fortalece essa aura aí do bom nazista, entre aspas, não é? Sem dúvida. Então, assim, então, primeiro, eu tenho essa consequência aqui na política europeia, na política alemã, de você dar uma declaração dessas, e aqui, e aí vamos para o terceiro ponto, falamos de contextualização histórica, falamos das consequências disso na Alemanha, e as consequências disso em Israel. Israel, uma das, a sua fundação está diretamente ligada ao holocausto. A fundação de Israel é do pós-guerra, no sentido de dar um lar aos judeus, e inclusive no sentido, e na própria ideologia judaica, sionista, no caso, de criar um Estado judeu, de você criar um Estado para os judeus para impedir que eles sejam vítimas de pogrons na Rússia, do holocausto na Alemanha, nós temos o caso Dreyfus na França, nós temos perseguição de judeus nos Estados Unidos também, especialmente na virada do século, então você dar um lar para os judeus para que eles tenham como se defender, se mantenham unidos, e não sejam mais vítimas de políticas de genocídio. Hoje, 70 anos depois, muita gente diz, e aí vem os antisionistas, antissemitas, como o deplorável líder do Irã, o Khamenei, dizer que é uma retórica falsa, ou que é uma retórica que já está esgotada, que deram um país para eles por causa do holocausto, eles se fazem de coitadinhos, é uma acusação que fazem ao Estado de Israel, ao povo israelense. A declaração do Netanyahu não é também para agora justificar usando o grande evento da criação do Estado de Israel, o holocausto, você imputar o holocausto aos palestinos também não serve agora como uma nova forma de justificar o conflito contra os palestinos? Exatamente, foi essa a intenção do Netanyahu, transferir a responsabilidade do holocausto dos alemães para os palestinos para poder legitimar as ações dele nos territórios ocupados. Ou seja, você lutar contra os palestinos agora é também lutar contra o holocausto, contra os caras que foram responsáveis pelo genocídio do povo judeu? É jogar com a história de uma forma muito canalha, eu diria. Não, e como você mesmo é uma coisa que não resiste nem a uma análise de ordem cronológica. Pois é. Não precisa nem ser um gênio, não precisa nem uma grande análise, a própria cronologia, a sequência dos eventos já mostra que esse é um raciocínio extremamente falho. Matias, você está muito quieto, por favor, fale alguma coisa. Antes do Matias falar, eu gostaria de dizer que os revisionistas todos os históricos que negavam o holocausto, etc., devem estar aplaudindo de pé essa declaração do Netanyahu. É, porque não foram os nazistas. E só falando do neonazismo, na Europa e também nas áreas de influência, o norte da África, o Oriente Médio, tem um livro muito interessante chamado Diário de um Skin, que é escrito por um jornalista espanhol que atende pelo pseudônimo de António Salas, que esteve infiltrado nos movimentos da extrema direita na Espanha durante dois anos. E um dos capítulos ele trata justamente da influência nazista em movimentos árabes contra a presença de Israel no Oriente Médio. então é mais gasolina nessa fogueira. É, um dos principais operadores das Waffen-SS, é um cara que é muito conhecido inclusive por suas operações secretas, quem gosta de história militar, história da guerra, talvez até valha a pena procurar, é o cara que resgatou o Mussolini, foi um cara das SS chamado Otto von Skorzeny, e ele depois serviu de consultor para forças palestinas e forças egípcias. Você não ia fazer um comentário ainda? Você não ia fazer um adendo? Não. O Chico não tem mais nenhum adendo, você tem mais algum adendo, Matias? Não. Então aqui, para encerrar, declaramos aqui deploráveis as declarações do Netanyahu, elas são um uso, emprestando a palavra do meu caríssimo Chico Pátio, um uso canalha da história para fins tão canalhas quantos da política contemporânea, pode ter consequências extremamente negativas, violentas na Europa, inclusive, e fora de Israel, isso que eu quis dizer, e só para constar, o Kerry, o secretário dos Estados Unidos, está viajando na região por conta dos problemas que nós tivemos em Jerusalém também, ele disse, inclusive, que a presença estrangeira na Esplanada das Mesquitas não é necessária e tal, e esse assunto será um dos principais assuntos no próximo programa, já que, por exemplo, ele encontra com o Abás, o Mamu de Abás, amanhã, então, para ter uma abordagem completa, fica para o próximo. Bem, vamos para o nosso segundo giro de notícias no Pique. Giro de notícias. Notícia do último dia, 21 de outubro, Assad viaja para Moscou e agradece Putin por ataques aéreos na Síria. É, o Putin esteve em Moscou, o Assad esteve em Moscou, desculpem, inclusive tem um texto no Sputnik, assim, é um texto que no mínimo ele vale como literatura, por assim dizer, que seria o relato de um blogueiro revelando como o Assad furou a inteligência dos Estados Unidos e conseguiu ir até Moscou sem ninguém saber, sem ninguém perceber. as teorias da conspiração mais legais dizem que inclusive ele estava a bordo de um caça, disfarçaram ele de piloto de caça, botaram ele ali e foram para Moscou. Mas enfim, Assad esteve em Moscou e o chanceler russo, o Lavrov e o Kerry também terão uma reunião com os turcos e os sauditas. Essa reunião foi hoje e falaremos disso também no próximo programa. Notícia de ontem, dia 22 de outubro, ditador Robert Mugabe recebe versão chinesa do Nobel da Paz. O Robert Mugabe é o ditador do Zimbábue, ele recebeu o prêmio Confúcio da Paz, que é a versão chinesa do Nobel da Paz, que não é apenas a versão chinesa do Nobel da Paz, mas além dele ser um pouco polêmico, porque por exemplo, ele foi entregue ao Fidel e ao Vladimir Putin, dois caras que você pode até ver valores políticos, especialmente na política externa do Putin, mas são caras ligados também a violações de direitos humanos, assim como o próprio Mugabe. E o prêmio foi criado como uma birra da China, em reação porque o Nobel da Paz, o tradicional, foi dado para o Liu Xiaobo, um ativista de direitos humanos chinês. Não sei se a pronúncia está correta, desculpa, Fernando. De ontem também, candidatos argentinos esquecem direitos humanos na corrida presidencial. Aqui o esquecem direitos humanos é a questão dos últimos julgamentos em relação à ditadura argentina. nosso consultor de argentina que é você, Matias. Você que brilha. Bem, hoje a gente vai entrevistar no Conexão Sudaca também a repórter da Folha de São Paulo, Silva Colombo, que está acompanhando as eleições argentinas em Buenos Aires. Eu também escrevi um texto em relação ao uso do futebol nessas campanhas. Que estará no xadrez verbal. Que estará no xadrez verbal também e está aqui no site da Central 3. mas no caso esse esquecimento dos direitos humanos é que diversas pautas sensíveis tanto em relação aos desaparecidos da ditadura, às minorias, estão sendo esquecidas realmente do debate político. O pessoal está querendo saber de temas da rádio política e não temas mais sensíveis. Breaking News Após protestos de estudantes África do Sul congela tarifas de faculdades. Nós tivemos um protesto com milhares de pessoas milhares de estudantes na África do Sul o presidente Jacob Zuma congelou o aumento de faculdades o que está acontecendo hoje na África do Sul é um pouco o que acontece no Brasil já está acontecendo no Brasil começou a acontecer especialmente no governo Lula de você criar uma série de instituições privadas e você criar uma indústria de diploma por assim dizer e aí ainda no caso da África do Sul teria até uma suspeita de cartelização enfim nós temos aqui uma relação nas universidades da África do Sul um pouco nebulosa entre o financiamento público das universidades e as universidades privadas então nós tivemos um protesto e o Jacob Zuma disse que o aumento estaria congelado isso seria rediscutido vamos chamar ele quem? Neymar é o nome dele Neymar é o nome dele Neymar é o nome dele um menino um menino Neymar meta linguístico meta linguístico afinal a Folha de São Paulo para noticiar a doença que aflige o ex-jogador holandês Johan Cruyff vice-campeão mundial craque de bola craque de bola técnico do Barcelona ganador campeão da Euro da Champions League com o Barcelona resume o Cruyff como ex-crítico de Neymar é a notícia da Folha foi ex-crítico de Neymar Cruyff é diagnosticado com câncer do pulmão depois de um monte de críticas eles já mudaram a manchete porém o link permanece com o ex-crítico de Neymar então tá aí a imprensa brasileira sempre que possível fala do menino Neymar eu vi até um tweet que eu achei muito engraçado e que eu só não acho ele mais engraçado porque eu tô medo que isso se concretize eu não sei quem foi o autor se vocês souberem me avisem pra dar os devidos créditos que disse que se o Pelé morrer a imprensa vai falar ex-jogador do clube que revelou o Neymar morre aos 80 porque é mais ou menos isso Jorge Cruyff pros holandeses Johan o Jorge é o filho Johan Cruyff pros holandeses é o Pelé basicamente é a Folha ex-crítico de Neymar então tá aí menino Neymar pro caderno esportivo da Folha por sinal Edson Arantes Nascimento fez 75 anos hoje parabéns pro rei que certamente nos ouve vamos pros peões os peões bem como a gente já falou no cheque dessa semana os peões hoje é dois por um foi na mesma tacada deu o peão isolado e o promovido é o peão isolado Netanyahu não tem como ser outra já é o terceiro? deve ser já pode pedir música e o peão promovido é a Merkel porque deu um tapa de luva de pelica na cara dele até porque depois quem vai ter que aguentar boa parte do problema é ela então foi lá e falou olha filhão desculpa mas foi o nazismo foi a Alemanha a Alemanha tem essa questão de realmente de responsabilidade em relação a isso lembrando que a Alemanha até hoje faz pagamentos ao governo de Israel como indenização pelos judeus mortos e é crime na Alemanha negar o holocausto é crime na Alemanha negar o holocausto e na Alemanha você não pode em hipótese nenhuma usar um símbolo nazista na rua inclusive deu uma polêmica com um boneco que lançaram do Bastian Schweinsteiger na verdade era um action figure de um soldado alemão na segunda guerra mundial só que ele é a cara do Schweinsteiger usaram a cara dele como modelo e enfim teve uma reclamação mas na Alemanha você só pode usar os símbolos nazistas você só pode colocar símbolos nazistas por exemplo em consensualizações históricas documentário museu museu esse tipo de coisa você não pode usar uma bandeira nazista na rua ao contrário por exemplo dos Estados Unidos em que aquela questão de liberdade de expressão é um pouco mais forte é considerado um dogma até da política americana uma liberdade de expressão até extremada então você pode ter o partido nazista da Alemanha dos Estados Unidos como você tem alguns estados mas aí tem um promovido para Merkel então vamos passar agora para as nossas dicas culturais Felipe qual é a sua dica para os ouvintes nesse final de semana a minha dica vai juntar nazismo com tibete com Brad Pitt colírio para os olhos de quem se interessa enfim não vamos ter recalca aqui dizer que Brad Pitt é um cara feio a funilaria do cara é boa funilaria é funilaria sete anos no Tibete o filme baseado no livro baseado numa história real de um alpinista alemão que por conta da segunda guerra mundial não pode voltar para a Alemanha ele fica no Tibete durante inclusive o período da ocupação chinesa óbvio tem uma idealização do que um pouco que era o Tibete do Dalai Lama também um pouco já que por exemplo o Tibete era uma sociedade feudal em que você tinha castigos corporais severíssimos assim você tinha servos basicamente escravos quase que inclusive parte da retórica chinesa disso de que eles libertaram entre aspas essa população mas está aí a dica sete anos no Tibete um filme clássico com o Brad Pitt foi talvez o primeiro grande papel dramático do Brad Pitt então fica essa essa dica e a minha dica vai para o filme Tolerância Zero cujo título em inglês é The Believer é um filme com Ryan Gosling é inspirado na história de Dan Burroughs que era um judeu estadunidense que se juntou como você citou atrás ao partido americano nazista e também ao United Clans of America e um jornalista ia contar a história dele revelou esse segredo e antes desse jornalista publicar a história o Burroughs se suicidou o filme é muito bom estelado pelo Ryan Gosling vale a pena acompanhar e a gente vai passar agora para os agradecimentos e encerramento do programa é mandar aqui um abraço para todo mundo que nos ouve que nos escreve eu sempre peço desculpas ao final de cada programa pelo atraso em responder os e-mails mas é porque felizmente também tem sido bastante coisa então quem escreveu está esperando a resposta ela vai chegar eu prometo eu prometo que eu vou responder todos os e-mails lembrando que nessa semana agora na quarta-feira nós teremos o segundo Fronteiras Invisíveis do futebol eu não vou falar o tema fiquem curiosos vão lá ouvir inclusive muita gente comentou isso foi bem legal falando olha eu nem gosto de futebol mas gostei do programa porque o futebol é um tempero é um fio condutor é um programa de história e de política e 24 de outubro vulgo amanhã é 70 anos da fundação da ONU e é o dia em que a ONU quer colorir o mundo de azul o N-Blue e para encerrar o programa vai mais uma das minhas dicas musicais meu Deus fujam já que a Dilma esteve na Finlândia nada mais apropriado do que ouvir o punk finlandês estou falando da banda punk lurex ok e o tema é perdão a pronúncia trunden marknat que seria mercado da futilidade então ouça aí o som da rapaziada vai lá